O que eu gosto é quando eles se deitam, para se desear das armas, ainda fica melhor. Não é? Em vez de darem pulinhos quando eles se deitam, está tão bom. Com o mesmo jeito. Toma! Peguei ele, Filipe. Mas eu peguei ele, eu fui cá acima e peguei ele. Outra vez! Peguei ele outra vez, mano. Foda, Filipe. Mas era eu mesmo, eu peguei ele, pode nascer comigo. Eu peguei ele outra vez. Calilatário, outra vez!